Música Olá, gurias e guris! Tudo bem com vocês? Olá, gurias, então tá bom. Hoje tô aqui pra gravar mais um vídeo do Diário dos 15 e hoje o assunto é o meu vestido. Ai gente, eu tava muito ansiosa pra fazer esse vídeo e semana passada tudo se concretizou e tá certo do jeito que vai ser o meu vestido, do tecido que eu vou usar, tudo. E eu vim aqui compartilhar com vocês, então vamos lá ver o que eu vou fazer com o meu vestido. Ah sim, eu tenho aqui uma colinha, pra mim não esquecer de falar nada pra vocês. Eu vou mandar fazer meu vestido por alguns motivos. Eu procurei aqui na minha cidade em todas as lojas possíveis que tem aqui que alugam vestidos e eu não encontrei nenhum vestido que me agradasse. Acho que quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito simples, tipo assim, o simples é o mais bonito pra mim. E eu só encontrava vestidos. Ou verde, vermelho, rosa, pink, roxo, azul, tipo... Ai, não dá pra mim isso. Meu estilo é muito simples nesse quesito, assim, sabe, tipo... Eu não estico quem usa, mas pra mim fica... não é o meu estilo, então eu acho ridículo pra mim. E também acho ridículo aqueles estilos que tem aqueles decodes que vem até assim no meio. Gente, por favor, não... quer andar pelada de uma vez? Gente, pra mim não fica... eu, tipo assim, eu sou muito magra, tipo assim, eu sou muito... Que parece todos os meus ossos, eu sou muito magra, então pra mim fica muito feio aquilo. Então eu não encontrei vestido que fosse, tipo, mais fechado aqui em cima, assim, o decote e que tivesse alças e tal. Não encontrei nada, e os que tinham pareciam de noiva, sabe assim, eram brancos daí. E daí eu pareci uma noiva naqueles vestidos. E... é... daí eu não queria parecer uma noiva também, mas não queria parecer uma piriguete, né. Desculpa aí, mas... não queria parecer uma piriguete. Porque, afinal de contas, é 15 anos, é a idade da delicadeza, é algo fofo, bonitinho, delicado, assim, sabe. E eu encontrei até vestido preto, gente, vestido preto. Minha mãe falou, nem parece que tá debutando, porque vai debutar de preto? É terrível isso, mas tudo bem. E como tava bem antes de deixar, eu acabei indo pela opção de que eu vou mandar fazer meu vestido. Simples assim. E eu escolhi o modelo dele olhando no site da Debutin. É... eu tava olhando as festas e daí eu passei por uma festa lá, que era a festa dos sonhos. de uma menina lá do Rio Grande do Sul. Quando eu... gente, foi tipo, amor, a primeira vista, aquele vestido. Cara, sério, era muito lindo. Eu vou ver se eu consigo... deixar uma foto pra vocês, tipo, vai cobrir. Não foto no canto, vou deixar na tela uma foto. Pra vocês verem. Gente, ele é muito lindo, só que... E tipo, é do jeitinho que eu queria, assim, tá? Tipo, não parecendo um bolo de noiva. É... mais fechadinho, assim, e com alças. E... deixa eu ver o que mais. É, ele seria mais ou menos bem no estilo de linha, assim. Só um detalhe, eu vou mudar a cor dele. Não vai ser branco. Porque eu não quero pra ele ser noiva também, mas não quero uma cor tão extravagante. Então ele vai estar entre meio e termo. Vai ser bem lindo. É... E assim, ele não vai ter aquelas saias gigantes, assim, que são, tipo, um bolo, assim, uma bola. Porque... Eu sou muito magra, então, tipo, fica eu e a saia. Eu, saia. Então, é bem terrível. O que mais? E ele é dividido em, basicamente, três tecidos. Que o tecido da parte de cima é um tecido meio que é um... O cetim com elástico, sabe? Ele vai se ajustar no meu corpo e vai ser bordado daí. É... A saia vai ser de cetim, pra dar o volume. E de tule. Ele é tule, na verdade, tule é aquele que tem os quadriculadinhos dele bem abertos. Que eu vou usar ele mais... É um tule mais fechadinho. Ele chama de telinha aqui. E... É, basicamente, três tecidos e ele é bordado com pérolas. Basicamente isso. O vestido. Ai, nossa, a minha costureira tá sendo um amor de pessoa. É... Enfim, eu decidi fazer ele dois em um, né? Eu, primeiramente, amando a reformar um vestido que ela mesma tinha feito pra mim. Pra recepcionar. Mas aí eu comecei a ver que eu não vou mais recepcionar, né? É... Daí... É... Eu decidi fazer ele dois em um pra usar ele na valsa. E depois só tirar a saia e colocar... Deixar ele curtinho pra ficar na balada dele. E daí... Nossa, ela tá... Ela é um amor de pessoa. Uma senhora muito querida. É... E ela não é daquelas costureiras renomadas, sabe? Assim, tipo... Poucas pessoas conhecem ela. E... Eu achei o trabalho dela incrível. Tipo, ela costurou muito bem aquele meu vestido que eu tenho aqui em casa. E foi, tipo... Muito rápido que ela costurou. E ele ficou muito bem feito. Então eu resolvi pegar ela porque até que vai me sair mais barato, sabe? Tipo... Ela não é cadeira. E... O tecido eu vou... Eu primeiramente tinha em mim que comprar o tecido no Paraguai. Que é aqui do ladinho. Daí eu fui lá, olhei e tal. Só que o tule que eles tinham lá é aquele tule aberto. E eu não queria porque ele fica muito feio. É muito simples, sabe? Não é tule chique. E daí eu já acabei desistindo da ideia de comprar. Daí... Uma mulher da minha igreja... Me falou que ela comprou os tecidos pra fazer o vestido de madrinha dela. De um casamento. É na cidade vizinha que é Toledo, Paraná, né? E... Daí... Ela comprou também numa loja... É... A loja de tecidos de um ateliê de lá. Que é bem grande aqui na região. Tem acho que 3, 4 cidades aqui na região. Que além deles fazerem o vestido, eles vendem tecidos. Então daí a gente vai pra lá quinta-feira de semana que vem. E... É isso que eu acho que eu tenho pra falar pra vocês. Não lembro mais. Mas acho que era isso, assim. Falei tudinho. E daí... É isso, eu acho. É... Daí a gente vai pra Toledo pegar os tecidos. No mesmo dia eu já marquei com o pessoal que fez as minhas lembranças. Que daí eu vou passar lá, pegar as lembrancinhas também. Que já vão estar prontas. E eu tô muito ansiosa pra ver como vai ficar. E assim que eu tiver elas e os convites, eu também já vou gravar vídeo pra vocês. Talvez demore um pouquinho porque os convites e eu comprei o envelope deles... Vou comprar ainda o envelope deles pela internet. Dei talvez demore chegar um pouquinho. Mas o convite em si, o papel que vai dentro do envelope vai estar pronto provavelmente. Não tenho certeza. Ainda não me mandaram a arte. Mas se me mandar eu vou provar e é rapidinho de fazer porque é bem simples. Daí só vai faltar o envelope daí. Mas assim que estiver pronto eu vou gravar vídeo pra vocês. Podem deixar. Então seria isso, pessoal. Este foi o vídeo de hoje do Diário. Espero muito que vocês gostem. Não esqueçam de dar seu like. Compartilhem o vídeo. Se inscrevam no canal. Eu vou deixar, não sei, acho que no box de informações. Ou no final do vídeo vai ter aquele loyaltyzinho com as minhas redes sociais. E também com o link do último vídeo. E eu espero que vocês gostem. Se vocês tiverem alguma coisa que vocês querem saber sobre a minha peça, assim. Me deixem aqui nos comentários que eu vou tentar gravar vídeo pra vocês. E eu tenho vídeos programados já, segundo a minha listinha aqui. Eu tenho esse e mais três vídeos programados já que eu vou gravar, né. Esse aqui é o primeiro que eu estou gravando depois do vlog. E é isso, então. Um beijão. E até o próximo vídeo. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti